Olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Coéber, aqui com mais um vídeo na casa do nosso amigo seu Valmir A nossa amiga do ano 18 manda dizer que não está em casa, né? Com certeza as pessoas vão perguntar por ela, mas vamos dizer que ela não está em casa dessa vez, só nos próximos vídeos Dizer que seu Valmir hoje mesmo foi ao médico, né? Foi, foi seu Chico, foi e ele me pediu os exames, né? Eu faço esses exames hoje, ele dá outra mexida nela, né? Na perna? É, eu quero que ele, por que ele quer dizer, seu Chico, ele é só tirar a capa de... a tecla de figurificação, né? Que é essa parte de cima, aí ele pediu ao Chico daqui, porque estão achando que ele tirou os ferros agora Aí ele tirou os ferros? É Que maravilha, isso é notícia boa, viu? É notícia boa É notícia boa, tirar os ferros e você poder dormir direito também, né? É, ficar com a perna mais solta, seu Chico Ficar com a perna solta, que até para dormir se dá um trabalho, né? Dá um trabalho danado, seu Chico Eita, que situação É hora que a gente esquece de que a gente é acostumado a se virar de um lado para outro Mas parece que não é essa porta que fura a cama A gente vai dar solto É na rede do mesmo vídeo, né? Já chegou a furar a rede? Já Às vezes eu dormindo e a perna vai virando Sem eu dormir, né? Uhum A minha espanta está furada aí Está furando a rede, olha só É, né? E aí, eu acho enrocado aqui também não dói, ou dói? Não dói não, seu Chico Tem tempo assim, esse daqui inframa, esse daqui inframa, esses outros não inframam não Uhum Mas ele não é dor que toda tem escadinha, olha Olha aqui, olha Não dói não Ai, meu Deus Não dói nada, né? É, dói não Só se der, assim, um mau jeito para dar uma trouxida e agravar, né? Mas você está com, no último vídeo você falou que estava fazendo uma fisioterapia Você já está fazendo já? Estou, estou fazendo Do pé? Para amolecer o pé, porque o pé está duro, né? É, porque aqui atrás amoleceu, né? Aí é aquilo, né? É só em cima ainda 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 Porque se a gente reforçar o pé para cá É A junta dói assim que tudo, não tem? Uhum Mas as minhas dizem que não havia por causa do ferro ainda aqui, ele tem Uhum Uma próxima junta, né? Uma próxima junta É, mas O fosso não vem e não Não dói Não dói E o que que isso fala agora da moleta para você? Rapaz, a moleta ele diz que é É É para me reforçar, né? Se eu achei que era para me cortar andando sem moleta e ar, não tem? É, né? É Mas isso tudo é dito pelo médico, né? É, com calma Porque a gente está só perguntando aqui para as nossas amigas entenderem como é que está a situação do seu Valmir É, com calma, Sérgio Agora que eu volto aqui para a mesa ali, não tem Outro ano, mas não é o peso todo nela, não É Vou entrar sem moleta, né? Vou entrar sem moleta É, mas não roda no peso todo nela, é que eu tenho medo ainda, entendeu? Para mim que ela vai Tanto o medo como o trauma, né? É O trauma de tantas vezes tem que fazer mais uma cirurgia, uma outra cirurgia, mais outra cirurgia Você já fez quantas cirurgias durante esse ano e pouco? Tá com um ano e quanto? Um ano e seis meses Um ano e seis meses E a andar de novo Andar de novo Você entendeu? Porque eu falei Eu imaginei, Sérgio, ainda ia ficar mais problemado, mas eu acho que não Não, mas nada, nada Aí está tudo o serviço, tudo bem feito Bem feito porque A perna não está torta Está não Isso que é muito... Nossa, eu que não sou médico, mas eu estou vendo que está tudo perfeito A única dificuldade ainda é de não estar sarado, né? De não estar sarado Que até Dessa vez, por favor, ele dizia Mas ela Já está fechando Fui na rua, não encheu o pé Uhum Linxagem para arredondo Ele coloca no chão aí A gente vê, ó Aham Normal, viu? Não está torto Não está... E é porque ele foi na rua? Não, não está normal não Não está torto, está ótimo Se tivesse sarado, daria melhor ainda É Mas está muito bom É, está muito bom É, é um serviço muito bem feito, né? É, que nem o poste que nem eu estava ainda Que ela não sarou ainda devido É Daquelas coisas que eles botaram em cima que não segurou, né? Aham É O preenchimento, né? Fizeram o preenchimento várias vezes É, foi duas vezes E não segurou E não segurou Porque tinha segurado, tinha fechado meio tempo, né? Aham Aí não segurou, né? Aí ele não fala o porquê que não segurou e não fala por isso? Não, Sr. Chico, ele não fala porque é não Porque a carne não segura, né? Ela rejeita, né? Uhum A carne não segura, mas também não fala o motivo, né? Talvez são coisas simples, mas eu também não quero falar Não quero falar Depois ele disse que da outra vez Veio aquela infecção danada que veio Foi dívida da bactéria que eu peguei, né? Uhum Aí a carne achei Foi da bactéria, né? Que desmanderou tudo Uhum Foi da vez que eu passei 21 dias, né? Só o que ele disse que acho que foi da bactéria, né? Uhum Aí também ficaram com medo de tanto costar de nada na minha perna Para tirar a carne para uma enzima Uhum Aí não quiseram mais mexer O Mário tem que levar essa tecla de figurificação, né? Que eles estão usando muito Uhum Aí cobre, costura, que nem costura mesmo Uhum Não dói Doe tudo, não tem sujo Uhum Aí demora pouco Aí me dá logo aquele fartião aí, pronto Durante eu estando aí, eu estando tomando remédio Uma almoçada Não dá fome, nem nada Também um ano e pouco tomando remédio É Jogando aquele produto químico dentro dos tônus, né? Direto É, não é para menos Aí quando o Mestre falou o que para você Que você ia parar de tomar remédio? Não, eles que iam ver agora, para mim ir agora de novo, né? É Eu vou mostrar esses exames para eles tudinho Uhum Ele ir lá e passar outra Outra medicação Outra medicação Com certeza uma medicação calcificada Que ela não vai lhe ofender o seu estômago É isso Que agora, se você tem um problema de gastrite, alguma coisa Você tem um remédio já próprio Você vai tomar um remédio calcificado Que não vai lhe ofender o seu intestino Entendeu? Isso é muito importante Hoje a medicina é tão avançada Que a gente mesmo nem se imagina o tanto que é avançada É avançada É avançada Até ele passar uns comprimidos aí para mim, seu Chico Hum Uns comprimidos pequenos Ele é próprio para evitar dor de estômago, entende? Uhum Ah, tá certo Eu falei para ele aí Ele passou Um 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 Pois é isso aí Olha só Vamos aqui começar a dar o recado a nossas amigas Os que mandaram para o seu Valmir Dizer Chico O remédio do seu Valmir Dizer que essa semana O seu Valmir está sem tomar remédio Essa semana Eu vou comprar de novo Vai comprar de novo Vai ter que comprar, né? Nossas amigas não esqueceram de você não, hein, seu Valmir Nem eu der E nem você der Exatamente Olha só Aqui eu quero dar um recado que vem da nossa amiga Dona Damiana Nossa amiga Dona Damiana Ela mandou 50 reais para você Aqui está Muito obrigado, né? Entregue e registrado, né? É E registrado Exatamente Entregue e registrado A nossa amiga Dona Damiana também mandou para outras pessoas Acho que com certeza ela já viu nos vídeos Se dando um vídeo Os vídeos está tudo no ar Já viu, minha amiga Dizer obrigado Dizer muito obrigado a nossa amiga Dona Damiana, né? É, obrigado demais Salve Maria Obrigado, obrigado por tudo Obrigado mesmo Hoje eu quase que nem eu ia dizer, né? Hoje eu lá fui para a rua Capelando tudo Já fui ali que a gente era uma prima minha ali Porque de moto Porque estava lisinho, não sei O que é o... Assim, papelzinho, sabe? Mostra que eu fui, né? Ah, você estava sem dinheiro É, sem dinheiro Não paga nada aí Aí falou que estava liso Liso Pô, por isso a minha priminha lá Mas por 20 contas levou Foi mesmo Aí você estava sem dinheiro nenhum Sem dinheiro nenhum É A gente não... As pessoas podem até fazer o comentário assim Rapaz, o Chico Coébe Por que que não está aí dando essa força para o seu Valmir? Só que a gente mora muito distante Muito distante A gente tem muita vontade também de fazer isso Mas não é toda hora que o seu Valmir está querendo ir para a rua E que a gente também está disponível Disponível Eu tenho muita vontade de uma hora fazer isso com você De levar você para a rua, né? Mas os nossos Amigos estão assim Sabem o tamanho da minha vontade O tamanho do meu coração que eu tenho de ajudar E aí no momento desse Eu sou um amigo muito aperreado E sem dinheiro para nada, né? Mas aí Deus usa as pessoas e chega bem na hora Bem na hora Você já pensou? A gente tem fé em Deus e Nossa Senhora As coisas tudo... Acho que tudo na paz, né? Tudo na paz Não precisa... Às vezes as pessoas se reclamam demais Meu Deus Não adianta Não adianta É na hora certa Tudo na hora certa Dizia nossa amiga Dona Damiana Mais uma vez, muito obrigado, meu amigo Muito obrigado Está entregue e está registrado Eu não vou entregar o comprovante Porque também aqui tem de outra nossa amiga Que mandou para você Que é o recado da nossa amiga Vó de São Paulo Que ela também mandou aqui Essa encomenda para você Vó de São Paulo Olha só Confira aí 150 reais Olha, você estava sem dinheiro Agora já não está mais, viu? Chegou, meu amigo Então Nossa amiga Vó de São Paulo Mandou 150 reais Nossa amiga Dona Damiana Mandou 50 reais E aqui está entregue Está registrado aqui O comprovante para o Sr. Valmir Comprovante entregue E... É só agradecer, né, Sr. Chico? Muito obrigado, né? Agradecemos Deus abençoe Cada pessoa tem... O possível mesmo, né? Pessoa ruim para falar, né? É... Sr. Valmir sempre ele fala isso Que ele tem dificuldade para falar As vezes ele já me diz também Que fala errado É... Então é isso Aí a vez... Não é rapaz, a vez somente Um quarto fala Não coisa Mas é que é o jeito Entendeu, Sr. Chico? Eu fico assim Tem hora que... Vou para falar uma coisa Parece que engaja Eu não sabe É que você não diz que nem o Lai O Lai diz assim Que... Que... Que meia palavra basta Você entendeu? É... O Lai... O Lai está sempre na dele O Lai está sempre... Ele está... Ele tem sempre a resposta Para o que a gente perguntar para ele, viu? Falar isso Ele está escutando aqui, viu? Pois é isso aí Olha só Dizer muito obrigado a cada um dos nossos amigos, né? Chegou bem naquela hora que o seu homem estava precisando mesmo E a gente agradece A gente... As vezes a gente fica se perguntando assim É... Deus... Deus que usa essas pessoas Não tem outra palavra, você entendeu? É... Porque a gente... A gente não está pedindo A gente está só mostrando a nossa realidade E Deus vai lá Toca no coração das pessoas Para as pessoas irem lá nos ajudar, você entendeu? Então a gente... É... Somos muito grato por isso, né? Muito grato, Sanchico Eu aqui... Com certeza a nossa amiga lá que mandou para você Com certeza ela está tão feliz de ver você recebendo Você feliz de estar recebendo E eu feliz de estar exatamente dando o recado certinho das nossas amigas, entendeu? A Maria Sanchico É assim... Olha que nem... Eu vou colocar na segunda-feira Olha aqui, olha Aqui já tem... A coisa não está que nem hoje É... Exatamente 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 É isso mesmo E agradecer esse povo, Sanchico Todo mundo Todo mundo Que Deus abençoe todo mundo Porque sempre É muito o dia, Sanchico Um ano É muito o dia Um ano é muito o dia Aí já está com esse e-mail Nessa penitença Fora essa casa Esse povo me ajudando direto Você já pensou, Sanchico? Me ajudando direto Eu fico pensando assim, né? Que tanto está ajudando a receber, Sanchico É E está recebendo E está recebendo ajuda É Eu também sou muito grato De... De... De você hoje estar debaixo da sua casa E... Gravando com você A gente vê o tamanho da sua gratidão É... Com... Com isso tudo É... Infelizmente aconteceu isso Do seu problema da sua perna Porque você tinha... Outro dia até Eu estava imaginando Que o seu Valmi Antes dele ter acontecido O problema da perna dele A Tietchan tinha me falado Não sei se o seu Valmi se lembra Que ele me falou que ia viajar Você lembra? Lembro... Lembro... É... Mas... Muito satisfeito, né? Seu Chico... Feliz também, né? Feliz Você acredita? Eu não... Moço... Eu não gosto nem de me reclamar Que eu não... A reclamação não dá jeito de nada, Sanchico A gente tem que ter fé, né? Um dia atrás do outro Uhum... Aí... Que... Frase ruim Eu já tenho passado Nessa coisa Agora, hoje não Depois que eu... Que começaram a me ajudar Nessa casa aqui Acabou todo o tempo ruim pra mim Acabou o tempo ruim Acabou Acabou Porque sempre nós chegava E o dia mesmo O que eu ia dizer Rapaz Você vai morrer Véio Nunca a gente conseguiu uma casa Você falava isso pra sua família? Eu imaginava, né? Você imaginava? Eu imaginava, sim Porque eu trabalho fora Chego Só dá de pagar a conta Porque a família é grande Uhum... Aí imagina Como é que eu vou construir Uma casa pra mim algum dia? É... É a situação bem difícil Bem difícil Aí... Aí a gente faz aqui um simples vídeo Aí entra milhares de pessoas Pra lhe ajudar E dentro de poucos dias, Sancho Porque... Sempre eu falo Pessoas Que... Às vezes precisa Muitas pessoas que nem você Precisa de uma oportunidade É... Foi essa oportunidade De ter uma casa E aí você teve essa oportunidade Entendeu? Foi... Porque muitas pessoas Às vezes não tem a casa Não é porque não faz nada Pra acontecer Faz muita coisa Só que não acontece Não acontece Era no seu caso Entendeu? É... Mas... Samos muito gratos E... Graças a Deus O seu homem tá sempre com dinheiro Pra comprar seu remédio Sim... Agradecemos nossas amigas Amigos imensamente Por você estar aqui Fazendo isso com a gente, né? Agradecemos a gente Ajuda pra todos, né? Agradecemos a gente Ajuda pra todos, né? Ficamos felizes, não é isso? É... Feliz, feliz Mais feliz Eu... Bem tudo É que nem eu fico dizendo, né? Vem essa ajuda aí Dessa casa aí Depois... Passei meio doente Passei meio de dia no hospital A vez que nem... Recebi meio de dia De coisa no hospital mesmo, não é? Ajuda O povo me ajudando aí Hoje eu tô quase bom Porque eu me sinto quase bom Entende? O povo ajudando aí Pois ajudando aí E eu sei... Eu vi ali um monte de tiros Você não começou a fazer as bairras ainda não Dos povos? Não, sr. Chico Não... É porque... Eu até falei ali pro empreendedor Uhum Pro Gris, entende? Uhum Se ele tinha coragem pra essa bairra Pra mim ali, entende? Uhum Aí ele disse Rapaz, rapaz, rapaz Eu faço Eu digo, rapaz, você como é que acha que tá essa diária de empreendedor? Aí ele disse Rapaz, tá 100 reais? Pode ser Mas pra vocês, por uma semana Nós caçamos um jeito Nós diminuir a diária Você falou pra ele? É, ele falou pra mim Que diminuiu pra mim Uhum Aí achando que do jeito que ele falou pra mim Dá pra ele fazer 80 E eu botando um Uma ajuda aí pro meu Uhum Aí tem meu menino, uma coisa E aí Se eu pagar Aí você tá Questão financeiramente pra pagar É, eu esperando Esse negócio do Eu sinto doença da minha perna Uhum Porque eu sei Mas essas coisas demoram O advogado não, sai Sai Nesse outro mês sai Aí a gente fica naquela prestativa E aí o tempo vai passando Uhum Mas agora mesmo Eu tô sem condição de mexer Que não expliquei pra ele Uhum Aí não adianta Se eu botar você pra trabalhar fiado Aí na hora você precisa Você pode comer também Aí não posso Não pode Eu só posso botar quando O senhor pode fazer Tá aqui Tá do dia adiantado Se você quiser Ou só não terminar Tá aqui Uhum Aí tá parado assim Tá parado por falta de Financeiramente Financeiramente É Financeiramente Mas os leitões estão bem Estão crescendo Estão bem Estão conseguindo ração pra eles Estou 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 Na hora que eu olho para aquela lei e estou lá, eu estou lembrando de tudo Deve ajuda, não tem seu cheiro É só agradecer, esse povo de coração O povo do mundo inteiro, né? É, do mundo inteiro Do mundo inteiro que nos assiste A gente agradece todo mundo Lá mesmo no Maranhão, na nossa região Já tem gente de lá, de gente ter contato Já está assistindo esses vídeos também, né? Tá, vamos dar um abraço, mandar um abraço para os nossos amigos aí do Maranhão, né? A Camila, não tem? A Camila lá do Maranhão, né? Olha só, aquele abraço, minha amiga Camila Aquele abraço, viu? É desse jeito E não só para ela, como para milhares de pessoas que estão nos assistindo Nesse momento Valeu, meus amigos, em breve mais vídeo Valeu, tchau, tchau Tchau, seu Valmir Tchau, tchau